É o Leandro Martins, conhecido de vocês como o Leon, ele é TJ e um dos dois únicos estilistas da cidade de Araguari. Seu primeiro cosplay foi no Anime Friends 2005, com o cosplay de Leon, de Resident Evil. Conseguiu sua vaga no Katsu, de 2012, em Berlândia, com o cosplay de Medita, do desenho Dragon Ball Z, cosplay que ele usa hoje pra se apresentar a vocês. Medita, medita, cinco, it's over 90,000. É o Leandro Martins, conhecido de um dos dois, um dos dois, um dos dois. É o Leandro Martins, conhecido de um dos dois, um dos dois. É verdade, isso está saindo da espera. Que horrível. Então esta é a Terra. Isso. Este planeta não é nada mau. Primeiro vamos procurar o indivíduo que possui o poder de luta mais elevado. Deve ser o que matou o Hadid. Eu já encontrei. Muito bem, Napa. Vamos brincar um pouco com eles. Deve ser o que matou o Hadid. Não pode ser. Como é possível que Kakaroto supere o meu poder de luta? Kakaroto, não pense que já ganhou só porque destruiu a lua deste planeta. Eu vou te mostrar. Basta misturar o oxigênio deste planeta com esta pequena bola de energia. Basta misturar o oxigênio deste planeta com esta pequena bola de energia. Goathe Apostol, não parece que foi tão rápida. Boa. Boa, pai. Boa, pai. Boa, pai. Boa. Boa. Boa, pai. Agora está pronto para alugar a última batalha. O Hulk será capaz de derrotá-lo? Começamos!